Fala guys, estou aqui mais uma vez né, fazendo um vídeo de rap pra vocês, eu adoro meus rap, né? Deixa eu ver um pouco a pessoa ver, ó, tribunal em foco, eu quero ver tribunal em foco, essa voz gostosa aqui, ah, não é mentira, ah, ó, segundo título que me chamou muita atenção pra não me reagir a esse vídeo é crianças que foram condenadas a pena de, ah, tá ligado? Ah, como assistir com vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Fui. Ah, não se esquece de se inscrever no tribunal em foco, pera, 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 hein? Vindos ao documentário, Crianças Condenadas à Morte. Nesta produção, exploraremos um dos temas mais angustiantes e controversos da justiça criminal, o caso de crianças que foram condenadas à morte. Ao longo da história, houve diversos casos de menores que foram sentenciados à pena máxima, levantando questionamentos sobre a eficácia e humanidade do sistema. Normal, né? O menor tá voltando do sítio. Aí, mano, vou te prender, tá? Aí, vai lá e acusa o menor errado, tá ligado? Que bad. O caso de George Stiney, um afro-americano de apenas 14 anos, que em 1944, foi acusado e condenado pelo assassinato de duas meninas brancas na Carolina do Sul. Apesar da falta de evidências concretas e de um julgamento justo, Stiney foi executado na cadeira elétrica. Anos mais tarde, em 2014, sua condensão foi anulada por um juiz que reconheceu a falta de justiça no processo. Prepare-se para uma jornada emocionalmente intensa, enquanto mergulhamos nas vidas dessas crianças e no debate global sobre justiça para os mais jovens entre nós. Lógico, tipo assim, ó, eu sei que nenhuma pessoa seja perdoada de morte. Mas, assim, condenar, às vezes, tipo assim, coloca no lugar do criminoso, no lugar da pessoa. O que essa pessoa passou? A pessoa for ser negra, duas crianças brancas, você já sabe o que rolou. Deve ter rolado muito, muita coisa errada para ele fazer isso, né, mano? Só que isso não justifica também matar a pessoa, né, cara? Ele matar a criança por passar por coisas erradas, né? Mas imagina o que pode ter acontecido. No decorrer do tempo, né, tipo, por ser negro, realmente acontece isso. Tá nos Estados Unidos, né? Aqui, aí, eles eliminam a bala, né? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Parei, tá? Tem que... Sem, sem, sem. Ah! Ai, eu... De que sou safada. Tem... Tem... Tem me cancelar, tá? Foi mal, rapaziada. É, eu não sei nem reagir no vídeo, mano. Garguejando... Eu não sou gago, não sou gago, tá? Ah, mas tem branco sendo condenado? Em decorrência das ações de três pessoas, Pyke foi condenada à morte como a mulher mais jovem na história dos Estados Unidos. Dois, rapazes. Dois, rapazes. Dois, rapazes. Dois, rapazes. Mas o que levou essa jovem a cometer um crime tão horrível? Pyke enfrentou uma vida cheia de desafios. Ela abandonou os estudos secundários e se juntou ao Job Corps. Nesse período, ela se envolveu romanticamente com Daryl's ship, explorando os mistérios do ocultismo e da veneração ao demônio juntos. Pyke sentia inveja do seu colega de classe. Porcão? Nossa, esse caso é novo ainda. Pyke e Schlemmer decidiram caminhar pela floresta para reconciliar suas diferenças, oferecendo a Schlemmer um pouco de maconha no processo. No entanto, Schlemmer não tinha ideia de que seria a última vez que ficaria sob o efeito da droga. Schlemmer enfrentou uma série de tormentos brutais, incluindo espancamentos, cortes e até mesmo um pentagrama gravado em seu peito. Em seguida, Pyke brutalmente esmagou seu crânio com um pedaço de asfalto. Como uma macabra recordação, a jovem de 18 anos guardou um fragmento do crânio de Schlemmer. A notícia do crime se espalhou quando Pyke começou a exibir o esforço... Já pensou? Entra no quarto a mãe, o pai. E aí, filha? O que é isso daqui? Ah, não, está o crânio que eu peguei da escola. O esqueletinho. Mano, bizarro, velho. Bizarro mesmo. Estranho souvenir na escola. Não demorou muito para as autoridades ligarem os pontos. Pyke, Chip e Peterson foram detidos em breve. Estranho estranho. Além da confissão alegre dos promotores, a polícia encontrou um souvenir do assassinato. Ela tinha um fragmento do crânio, embrulhado em um guardanapo no bolso do casaco, durante o julgamento de Pyke, onde foi condenada à morte por eletrocussão. O quê? Ela estava com o crânio no julgamento. Mano, essa menina é maluca, velho. Cara, o que passa na cabeça de uma... Não é uma criança, ela tinha 18 anos já também. Ah, vamos supor também. Não é uma criança. A menina de Pyke pelo sistema legal foi cheia de reviravoltas. Mas devido a todas as batalhas judiciais, há chances de que sua sentença seja comutada. Agora, a questão permanece. Krista Gayle Pyke enfrentará a punição máxima por seus crimes. Se ela for executada, será a primeira mulher a ser executada no Tennessee em quase 200 anos. Todos esses casos são lembretes sombrios de que a mente criminosa não tem limites. Uma das condenações mais... Ela não foi condenada à morte, então. Porque ela é branca, né? Ela só esmagoou a cabeça. Ah, tá. Outro ficou... Ah, vamos supor. Outro foi condenado porque levou duas, né? Essa daí levou uma só, né? Tá, tá bom. Conhecamos lá ele. O mais jovem prisioneiro do corredor da morte, George Stiney, há 70 anos atrás. Seu caso deixou uma marca indelével no sistema legal americano. Venha comigo que vamos explorar o abuso de poder que resultou no destino terrível de um jovem de 14 anos. Caraca. Ah, tá com vós, tá? A vida de George Stiney mudou drasticamente e, infelizmente, o levou à morte. George vinha de uma família simples e humilde, onde seu pai, George Stiney Sr., trabalhava em uma serraria como Meiros e sua mãe, Amy Stiney, era cozinheira em uma escola exclusiva para negros em Alcaloo. Ele era o segundo de cinco irmãos e viviam, felizmente, em uma casa de três cômodos fornecida pela empresa de seu pai. Embora modesta, era uma vida honesta para a família Stiney. A sorte da família Stiney virou de cabeça para baixo com o desaparecimento de Beth June Thames, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, duas irmãs brancas jovens que moravam na mesma cidade. A história era a seguinte, George e sua irmã estavam voltando para casa depois de cuidar da vaca da família pela primeira vez, quando encontraram as duas meninas que estavam em uma busca pela fruta Maypop. Elas pararam para perguntar a George e sua irmã onde poderiam encontrar a fruta e seguiram em frente. Infelizmente, as meninas não retornaram antes do anoitecer. O que levou a polícia a organizar imediatamente uma busca com centenas de pessoas, incluindo o pai de George. Passaram a noite toda procurando. George, disposto a ajudar, informou as autoridades que as tinha visto a caminho de casa e que elas disseram que iriam para a ferrovia. A polícia manteve essa informação em mente. Ao amanhecer, seus corpos foram encontrados em uma vala lamacenta. Emma tinha um buraco no crânio, enquanto June tinha apanhado na cabeça. Foi confirmado que ela recebeu sete golpes de um objeto redondo, resultando em uma massa de ossos esmagados na parte de trás da cabeça. A comunidade inteira ficou estupefata. Quem poderia perpetrar um ato tão horrendo de assassinato? Surgiram duas versões sobre o triste destino das duas meninas. George Stiney foi fortemente implicado, sugerindo que ele seguiu as meninas, tentou atacar e estuprar Betty June e as agrediu até a morte com um objeto ferroviário. A outra narrativa relatava que as meninas pararam na casa de um membro proeminente da comunidade para pedir a sua esposa simpática que as acompanhasse em sua jornada. Como ela não pôde ir, seu filho ofereceu-se para levá-las em seu caminhão de serraria. Aceitaram a oferta e partiram. Como a polícia claramente não estava interessada em investigar um assassino branco, escolheram um jovem negro como bode expiatório. Caraca! Assim, a polícia seguiu o protocolo. Detiveram George de 14 anos e seu irmão Johnny como os responsáveis pela horrenda morte. As chances eram amplamente contra o pobre George. Além de estar rodeado por policiais brancos convictos de sua culpa, sua família foi proibida de entrar na sala do tribunal. Nossa, cara, que horrível, velho! O interrogatório foi implacável. Os oficiais gritaram com ele, pressionando-o a confessar sua culpa após horas intermináveis de assédio mental. Pô, rapaziada, vocês sabem que essa parada de assédio mental... Vocês sabem que isso daí força não só o cara que é inocente, mas força o cara inocente a confessar algo que ele não fez, cara. Porque os caras entram na tua mente e fazem você dizer algo que você não fez. É só você dizer alguma coisinha que liga uma palhinha com a outra e aqui, ó, você toma bem no buraquinho, ó, tá? É por isso que todo advogado fale, nunca fale sem eu na presença. Porque não é o advogado que tá sofrendo, é você que tá sofrendo. Então você pode falar coisas que podem ligar, tá ligado? Ligação de planos ali que eles podem te acusar. Qualquer palavra que você falar pode ser acusável. Nossa, mano, isso é horrível, cara. Ainda mais com uma criança, imagina. George não teve alternativa se não enfrentar tudo sozinho, sem advogado, sem família, apenas ele. O advogado público, Charles Plauden, parecia desinteressado em provar a inocência de seu cliente. No tribunal, nenhuma testemunha foi chamada, nenhum interrogatório foi feito e pior ainda, ele nem se deu ao trabalho de examinar as evidências, evidências que poderiam absolver George. A acusação contra ele era baseada apenas em circunstâncias, sem seguir o devido processo legal. A única coisa que os incriminava era o simples fato de terem visto o jovem conversando com as meninas no dia de suas mortes. O oficial Newman, à frente da equipe de interrogatório, afirmou que George confessou em apenas 10 minutos de questionamento em 24 de abril de 1944. Um painel formado exclusivamente por indivíduos de etnia branca, declarou George culpado e o condenou à pena de morte. Meu Deus, nossa... Era absurdo pensar que George Stiney, um adolescente afro-americano de ascendência mista, enfrentasse um julgamento conduzido por um júri exclusivamente composto por homens brancos. Enquanto sua família era excluída da sala do tribunal, quando a notícia do assassinato das duas meninas brancas por um garoto negro se espalhou, isso provocou uma comoção na comunidade branca. Tanto o garoto quanto sua família foram vítimas de linchamento como consequência. George foi mantido em um local secreto, impedindo sua família de visitá-lo até mesmo em seus últimos dias. Eles não tinham ideia de sua localização. À medida que o dia da execução de George se aproximava, a vida de sua família se deteriorava ainda mais, pois as empresas evitavam qualquer associação com um condenado por assassinato. Eles são eficientes em seus métodos, optando por se desfazer da família Stiney e enviá-la para um ambiente onde o crime impera. George Stiney, senhor, foi dispensado de seu emprego, enquanto a execução do jovem George não aconteceu sem gerar protestos. Meu Deus, velho, que bosta, mano. Diversas organizações religiosas de diferentes etnias defenderam sua causa. Pela da mãe, cara. Seu ministro teve permissão para lhe oferecer os últimos ritos no Corredor da Morte, onde George, com seus 43 quilos e 1,50 metros de altura, foi levado à cadeira elétrica. Ele segurava sua Bíblia de confiança em seu peito, vestindo um macacão de listras e acompanhado pelo ministro. Os oficiais encontraram dificuldades ao prepará-lo para a execução. Desde tenra idade, George conviveu com eletrodos cercando seus membros. Agora, à beira de ser amarrado a uma poltrona projetada para adultos, sua estatura reduzida obrigou-os a usar sua Bíblia como um apoio para aumentar sua altura. Quando o indagado se desejava proferir uma palavra, George simplesmente negou com a cabeça antes de ser imobilizado e ter sua boca amordaçada. Enquanto o executor se preparava, lágrimas começaram a rolar dos olhos de George, testemunhando sua angústia silenciosa e impotente. Então o sinal foi emitido e uma corrente de 2.400 volts percorreu seu corpo. Seu rosto, banhado em lágrimas, foi encoberto por uma máscara adulta desajeitada e após duas descargas elétricas, tudo chegou ao fim. Em um breve intervalo de apenas 3 meses, a vida de uma criança foi ceifada. 70 anos após sua execução, sua condenação foi reconsiderada em 2014. Meu, olha só o tempo, cara, que passou. Se não tiveram a fé em sua inocência, denunciando o caso como uma flagrante injustiça racial. Graças à incansável luta de George Friesen, Steve McKenzie, Matt Burgess e Ray Brown, Uma solicitação por um novo julgamento foi formalizada em 25 de outubro de 2013, revelando a existência de um suspeito previamente identificado para o caso. O possível culpado, cogitado como um membro de uma família notável e branco, supostamente confessou em seu leito de morte entre 2013. Meu caralho, velho, vão tomar no cu, mano. Também participou do júri durante o julgamento questionado de George, em 1 de dezembro de 2014. Durante o processo, foram apresentadas evidências roubadas. Velho, vai tomar no banho. Caraca, cara, que justiça desgraçada, mano. É isso que eu tenho medo, velho. Cara, justiça desgraçada. Nossa, mano. Imagina se na gringa é assim. Imagina onde é que ela está, né? Mano, que bizarro, velho. Mano, que bizarro, velho. Em dezembro de 2014, a juíza Carmen Mullen anulou a condenação de George, alegando violação de seus direitos da Sexta Emenda e a ausência de um julgamento justo. Ela argumentou que executar um adolescente de 14 anos em menos de 90 dias constituía uma punição desumana. Os irmãos de George ficaram comovidos ao testemunhar a absolvição de seu irmão após 70 anos de injustiça. No entanto, essa vitória agridoce trouxe pouco conforto diante da profunda injustiça que enfrentaram. George já havia perdido a vida e nenhuma revogação de condenação poderia trazê-lo de volta. Não, não, papo reto, papo reto. Caralho, mano. Olha essa história do menino ali, velho. Cara, dá um ódio tão grande. Eu não estou ligado, velho. Imagina, mano. Ser uma criança, estar no meio de um monte de adulto safado. Ser preto. Os caras são racistas. Bem na época do racismo que imperava aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, o cara, o um... Eu acho que era um adulto. Era um adulto? Não era, não? Eu acho que era um adulto, essa porra, cara. Na época. Que era o filho dos estranhos, né? Que eles falaram. Ele devia ser adulto, cara. Que confessou no leite de morte. Para! Velho, o filho da mãe viu o menino sem dentro. Nossa, que que zera, cara. Eu estou falando, mano. Agora eu vou ver do Pac-Santo. Bem, condenado por um assassinato cometido quando ele tinha 14 anos. Uma ação que provavelmente provocará uma tempestade de indignação internacional. Chafikat foi preso e recebeu sentença de morte em 2004, quando tinha 14 anos por sequestro e homicídio não intencional de um garoto de 7 anos que residia em um edifício de apartamentos em Karate. Todas as instâncias judiciais do país rejeitaram os seus recursos e o Supremo Tribunal recusou uma petição de revisão que foi a primeira a levantar a questão da minoridade de Chafikat a mão da sua detenção, mantendo que esta linha de defesa deveria ter sido apresentada no tribunal de primeira instância. A equipe jurídica de Chafikat argumentou anteriormente que os seus advogados de defesa anteriores não defenderam adequadamente o seu caso, o que levou a que este aspecto fosse negligenciado. O caso também gerou grande atenção nas redes sociais e nos meios de comunicação convencionais, tornando-se motivo de controvérsia entre defensores e opositores da pena de morte. Grupos de direitos humanos, incluindo organizações que se opõem à pena de morte, como a Reprieve e a Amnistia Internacional, apelaram desesperadamente ao governo para não proceder à execução. Há quase seis meses antes da data marcada para a execução de Chafikat, em 14 de janeiro, ele obteve um adiamento de última hora e o ministro do interior, Chaudhry Nizar Ali Khan, ordenou uma investigação para verificar a validade da alegação dos advogados de que Chafikat era menor de idade no momento da sentença. Ele estava programado para ser executado em 19 de março, mas um dia antes da sentença, representantes da sociedade civil se reuniram em frente à presidência contra a ordem. A execução foi subsequentemente adiada por 72 horas e depois por 30 dias. Mandados de morte para Chafikat Hussein foram emitidos pela terceira vez em 24 de abril, após uma investigação executiva pela Agência Federal de Investigação, concluir que ele tinha 23 anos de idade quando a punição foi imposta. Em 1 de junho, um tribunal antiterrorismo em Karate emitiu um novo mandado de morte para Hussein, ordenando sua execução em 9 de junho. O superintendente da prisão central de Karate enviou uma carta ao juiz do ATC terceiro, informando que o período de suspensão da execução de Chafikat havia terminado e, portanto, solicitou que fosse emitido um mandado de execução para a execução do prisioneiro. Pô, já pensou a mente do prisioneiro, mano, tipo, no corredor da morte? Você é mandado, tipo, matar e você sabe que tem tantos dias, aí a pessoa vai adiando, aí vai adiando. E você sabe que uma hora eles vão parar de adiar, porque, pô, lá não é perdoado. Ainda mais que os advogados estão um pouco fodas pra ti, velho. Que perda, velho. Da morte. O juiz do ATC terceiro emitiu um mandado de morte para o prisioneiro condenado. Mas, tipo assim, ó, esse daqui, ó, ele teve bastante... O que eu fui indignado foi com o anterior. Cara, 90 dias pro moleque, mano. Tá ligado? Esse aqui acho que ele tava com 23 anos ainda, né? É, vivia um pouco mais ainda, mas mesmo assim, cara, é foda, mano. É complicado situações assim, velho, tipo, erros de condenação. Que nem teve um brasileiro também. Alguns, não um só, né, cara? Mas que foi condenado há tantos anos e agora, quando tava velho, foi absolvido, porque descobriram que não foi ele que cometeu tal crime. Cara, é muito merda isso, velho. É um copo reto mesmo. Para enforcá-lo até a morte em 9 de junho, sob a supervisão de um juiz de instrução, e pediu um relatório de conformidade após a execução. No entanto, a execução do condenado foi mais uma vez adiada no final de 8 de junho, criando um mistério entre as autoridades sobre quem ordenou o adiamento. Em 27 de julho, após o término do período de moratória da pena de morte no mês sagrado do Ramadã, um ATC emitiu novos mandados de execução para Shafqat, com instruções para enforcá-lo até a morte em 4 de agosto, às 4 da manhã, sob a supervisão de um juiz de instrução. A pena de morte, inicialmente, era reservada para condenados por terrorismo, mas foi estendida a todos os crimes capitais em março. Uma coisa que eu ia falar. Pô, mano, que merda, velho. Ficou algo horrível. Você é louco, mano. Imagina, a morte, né? Parece que é difícil, velho. Rapaziada, acabou de ser esse vídeo e tá crescendo há 33 minutos. Obrigado, tribunal. Vocês são foda, hein? É, obrigado por isso. Deixa o like lá, rapaziada. Se inscreve lá, mano. O cara posta muito, todo assim. É, sub... Tribunal, que parada, né, cara? Que é muito da hora, mano. Não é isso, rapaziada. Valeu. Tá? Se você gostou, deixa o like aí. Comenta igual o nosso último mano aí. Não mostrei aqui, mas... Se eu vim daqui, eu faço igual o Jonathan, tá? Comenta. Se você gostou. Ficou junto, rapaziada. Forte abraço. Até a próxima, hein? Ah, e eu vou explicar logo... Se der, eu explico pra vocês o porquê que eu tô sumindo com as lives, tá? Tá bom, pessoal, tá? É, bagulho de saúde mesmo. Tá? Tô cuidando da minha saúde. É aqui, ó. Tomar meu boga. Valeu, rapaziadinha. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Fui! 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 Tchau, tchau.